O que é o cristão de pornografia? É muito alto e também, segundo uma pesquisa recente, a pornografia é altamente prejudicial para o cérebro humano. E bíblicamente falando, as três principais categorias de pecado que aparecem nas escrituras são o que? A concuspiciência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. E em relação à pornografia, isso abata pelo menos dois lados. O que é primeiramente? A cobiça dos olhos. A pornografia, tal como o pecado da Eva em relação à fruta, entra através dos olhos. Esse olho faz com que abarque logo a seguir as concuspiciências da carne. A pessoa acaba olhando a pornografia e logo em seguida acaba tendo desejos errados em relação à carne. São dois motivos pelo qual a pornografia é errada para os cristãos. Depois, a pornografia também não é certa. Por quê? Porque a Bíblia diz que quanto ao mais de nós, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo quanto é amável e tudo quanto é de boa fama, Mas se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Então não podemos de alguma forma achar que tem algum louvor na pornografia, tem alguma ouvintude na pornografia. E se, verdadeiramente, a pornografia glorifica a Deus. A Bíblia diz que tudo quanto é que vamos fazer, quer comarmos, quer bebamos, devemos glorificar a Deus. Então não tem nada na pornografia que glorifique a Deus. Quando assim a pornografia é errada. Outro motivo que a pornografia é errada é que a pornografia é altamente destrutiva. A escritura diz, em que ela depende dos homens daqui, Amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois a vos amisteiros das paixões carnais que guerreiam contra a alma. Então, a pornografia é algo que guerreia contra a alma. É algo que vai contra a nossa relação pessoal com Deus. Faz com que nós sejamos alienados de Deus. Você não sente mais Deus próximo de você. Aquele sentimento de culpa que você sabe que é errado. Então, é altamente prejudicial para o cristão. Sem contar que a pornografia cria também expectativas irrealistas em relação aos nossos próprios parceiros. Uma pessoa que é casada e que vê pornografia, Pelo resultado, ele vai esperar que a sua esposa faça as mesmas coisas. Poder a mesma satisfação em relação aos atores e atividades pornográficas. Porque é algo irreal que não acontece, obviamente. Por causa disso, o que é que faz? A pornografia é uma porta de entrada, tal como as drogas, para outras coisas mais pesadas. Uma pessoa começa a ver uma pornografia sobre um casal que faz certo e tal, ou algo erótico. Depois, quando assustar, já está vendo esofilia, já está vendo bestialidade. Quer dizer, vai estar vendo o homem fazer sexo com o cavalo, fazer sexo com o cães e outras coisas. Assim consecutivamente, o buraco da pornografia é altamente fundo. E aqueles que não tiverem cuidado vão acabar cair nisso, não é? O que acontece em relação a isso? A Bíblia diz em 1 Tiago 1, de 14 a 15, que precisamente o homem é atraído pelo quê? Porque ele sabe só para a pombista, só para a pomba de auspiciência. E quando isso acontece, faz com que o pecado, quando é consumado, gera a morte. Então, aquelas pessoas que são viciadas em pornografia, aquelas pessoas que são presas à pornografia, são pessoas que, segundo as Escrituras, vão ter o julgamento de Deus. Isso pode ser uma prova de que a pessoa, de fato, não é cristã, sim, permanecer constantemente na pornografia. Então, isso não está contra isso. E é algo que nós não vamos receber, o que vamos receber, o julgamento da parte de Deus. Porque a Bíblia diz que ora, o mundo passa, vem com a sua pouca eficiência. Mas, porém, aquele que faz a vontade, permanece eternamente. A pornografia é algo do mundo. É aquela pessoa que vai na pornografia, que faz o quê? Está a fazer as coisas do mundo. Então, quando o mundo passar, também passará. Há algo que a gente tem que ver em relação a isso, precisamente o quê? É que se nós somos cristãos, então podemos ser pessoas que são aditivas à pornografia. Essa é a primeira parte do nosso vídeo. Esse é o motivo pelo qual a pornografia é errada. E na segunda parte, iremos falar sobre como é que um cristão ou alente está sobre... Que está viciando a pornografia, ou não se equidrá-nos mesmo. Vocês esquecem que as escrituras dizem que não podemos deixar ele dar uma coisa alguma. Mas não dá para a pornografia, é algo que é viciante. Então, é algo que, claro, muitas escrituras condenam. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado.